Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a presença do Espírito Santo nesta manhã lhe toque com poder e glória, que faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Espírito Santo te conduza em todos os seus caminhos. Mas, quero trazer uma palavra hoje para você, uma palavra poderosa, uma palavra ao qual impactará o seu coração. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê o like, deixe o seu comentário. Eu agora estou trazendo a oração e depois a palavra. Mas hoje, como eu venho trazer uma palavra nesta manhã de prosperidade para você, eu vou fazer a aplicabilidade da palavra e trazendo a palavra rema através do Espírito Santo que habita em mim para que você seja abençoado. E falo para você, as mesmas bênçãos ao qual estão sobre o povo de Israel, está sobre nós. Em o nome do Senhor Jesus, você vai ouvir a palavra junto com a oração. E você vai guardar na tábua do seu coração. E você vai crer, acreditar, confiar. A fé vai operar grandemente na sua vida. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 2. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. Nada os faltou. O alimento ao qual vinha do céu, todos os dias, estavam lá. E eles eram saciados. Diz que as suas roupas não envelheceram, seus sapatos não se desgastaram em 40 anos. A bênção de Deus sobre o povo de Israel é a mesma bênção sobre você. Agora eles atravessam o deserto e vão entrar em Canaã. E eu quero falar para você. Ali o Senhor dá ordens a Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 2. Eles estavam rodeando a montanha de Seir. Já faziam uns dias. Anos. E agora, Deus caminha a ele. O propósito de Deus. Algo que era para durar 40 dias, durou 40 anos por causa da desobediência. Então, no nome de Jesus, obedeça a Deus. Ouça a sua voz. Use de fidelidade. De retidão. E eu falo para você. Deus vai operar grandemente na sua vida. Vocês já rodearam bastante esta montanha. Virai-vos para o norte. E dá ordens ao povo, dizendo. Vocês vão passar pelos territórios dos vossos irmãos, os filhos de Isaú. Que habitam em Seir. E eles terão medo de vocês. Porém, guardai-vos. Bem, eles vão ter medo de vocês. Olha agora o que Deus fala para eles. Presta atenção nessa palavra. Não vós entremetais com eles. Porque vós não darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé. Por quanto Isaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Quando Deus fala, eu vou te abençoar, fique tranquilo. Espere com paciência no Senhor. Ele sabe o teu nome. Ele sabe todos os fios da sua cabeça. Porque você tem o DNA de Deus. O teu DNA está em Deus. O teu DNA está em Deus. Através do seu Espírito que provém de Deus. E Deus fala para eles aqui. Eu não vou dar nem uma pisada do pé. Nem que vocês quisessem. É deles. Já são deles. O que é deles é deles. O que é seu é seu. Vocês comprarão deles por dinheiro. Comida para comerem. E também água para beber. Comprareis por dinheiro. Ordem de Deus. Tudo que você comprar, compre com dinheiro. Era para comprar comida. Era para comprar água. Compre com dinheiro. Não peça nada a ninguém. Não compre fiado de ninguém. Quem te sustenta é Deus. Está ouvindo a palavra que eu estou falando para você? Quem te sustenta é Deus. Senhor, segundo esta tua palavra. Cumpra ao qual está escrito. Cumpra em o nome de Jesus. Sob esta alma que está ouvindo esta palavra agora. Comprarei deles por dinheiro. Comida para comerem. E também água para beberem. Comprareis por dinheiro. Agora vem o versículo 7. Guarda na tábua do seu coração. Deus já falou para você. Não compre nada financiado. Nada fiado. Compre com dinheiro. Porque ele vai prover para você. Versículo 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Deus já te abençoou em todas as obras das suas mãos. Deus já te abençoou em todas as suas empresas. Deus já te abençoou em todas as suas empresas. Deus já te abençoou em todas as suas empresas. Deus já te abençoou em todas as suas empresas. Pode conferir lá esta palavra. Ele sabe que andas por este grande deserto. Deus sabe o seu caminhar sobre a terra. Sobre este deserto. Ao qual quem governa é o inimigo das nossas almas. Mas você é filho de Deus. Você é povo de Deus. Você é representante de Deus. Você tem um reino no céu. Porque a tua origem é lá no céu. Você é filho de Deus. Deus te conhece antes da fundação do mundo. Ele não te escolheu à toa. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Nós podemos passar por aflições. Mas Deus nos conduzirá em vitória em todas. Ele sabe que andas por este grande deserto estes 40 anos. O Senhor, teu Deus, esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Quando você aceitou a Cristo Jesus, Deus começou a prover na sua vida. Assim como o povo de Israel caminhou 40 anos na presença de Deus. E mesmo ainda sendo desobediente, Deus foi fiel à sua palavra. Seja fiel a Deus. Ele conhece o que procede do seu coração. No nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Deus adorado. Derrama a tua glória e o teu poder. Pai, abençoa, Pai. Abra as janelas do céu, Pai. As portas do céu. Bênçãos sem medidas sobre os teus filhos, Pai. Cobre-os com o sangue de Cristo Jesus. Designa anjos, Senhor, para os guardar e os proteger em todos os seus caminhos. Que eles sejam, Senhor, enriquecidos na palavra em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo ministre, Pai. Ministre neles, Pai. No interior deles, no seu espírito, Senhor e meu Deus. A sua palavra e que o Espírito Santo os guie e os dirija, Pai, sob esta terra. E os conduza, Pai, ao teu reino. Ó Pai Santo, Deus adorado, em nome do Senhor Jesus. Quebra todo o laço de Satanás. Toda maldição, Pai. Toda palavra lançada, Pai. Toda macumba, Pai. Toda oferenda, todo sacrifício ao Pai Santo, Deus adorado, que foi ofertado, Pai. Sobre estas almas, sejam quebradas agora. Que o sangue de Cristo esteja sobre eles agora. Abençoa, Pai. Em o nome de Jesus. Receba esta palavra nesta manhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, agora e para todos sempre. E todos digam amém e graças a Deus. Nunca se esqueça. Essa pomba representa o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que está sobre você e habita em você. Quando você olhar esta pomba branca, neste vídeo, fale, Jesus, que eu seja possuído pelo Seu Espírito Santo, Senhor. Que Ele me toque com poder e glória e manifeste a sua presença em mim, ó Pai. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a gloriosa presença do Espírito Santo lhe abençoe nesta manhã. Seja abençoado e bom dia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto